Por onde começar? São vários passos, vários. Primeiro de tudo, modelo de negócio. De novo, a gente está entrando nesse ponto de modelo de negócio. Você tem que definir o seu modelo. E pet shop, hoje em dia, tem muitos modelos de negócio. Você pode montar um pet boutique, você pode montar uma pet store, só loja, sem parte de serviço, você pode montar só centro de estética, você pode montar um pet shop com consultório, você pode montar só uma clínica veterinária, você pode montar hotel, creche, enfim, são N modelos de negócio. Então primeiro você tem que definir o seu modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio que você vai montar? Primeiro ponto. Segundo ponto, fazer um plano de negócio. Isso é uma coisa que com certeza vocês escutam muito falar sobre plano de negócio. Até por esse motivo, dentro do treinamento Comece Certo, tem um módulo que eu ensino passo a passo fazer o plano de negócio de uma maneira simples. E por mais que você contrate uma empresa, você contrate uma consultoria, é muito importante você estar acompanhando junto, porque se for uma empresa que não tenha conhecimento dentro de pet shop, ela pode te dar informações não tão precisas. Então, por exemplo, dentro do plano de negócio eu vou te perguntar quantos banhos você vai fazer por mês? Você não tem nem ideia, você não sabe se 50 é muito ou se 500, de repente 500 banhos é uma quantidade boa ou não, para quem está começando é uma coisa que você tem muita dúvida. Então fazer um plano de negócio e se você for contratar alguém, você acompanhar isso e buscar a informação mais precisa possível para que esse plano de negócio seja muito próximo à realidade. Quando a gente está começando, muitas vezes o plano de negócio é um pouco impreciso, vão ter algumas informações ali que você não vai saber responder, mas eu sempre aconselho depois de seis meses você refazer, depois que você abriu, você refazer o seu plano de negócio e depois anualmente. Então tem uma maneira bem simples de fazer esse plano de negócio e eu ensino isso dentro do treinamento Comece Certo. Mas, então, primeiro definir o seu modelo de negócio e fazer um plano de negócio. Isso é muito importante. E dentro desse plano de negócio você vai definir o seu investimento, quanto que você tem para investir nessa empresa, é o suficiente para montar o que você quer, quanto vai custar o que você quer montar. Você tem capital de giro? Isso é algo que eu bato muito, muito, muito em cima, porque, olha, capital de giro, hoje em dia, eu posso dizer que 95% das empresas iniciam o seu negócio sem capital de giro. Acaba gastando muito na obra, né, e depois não sobra nada para capital de giro, e aí é aquela loucura, você tem que vender o almoço para pagar a janta. E, gente, eu não aconselho vocês a fazerem isso, porque é ocorrer um risco muito grande, principalmente no cenário que a gente está dentro do Brasil. Se Deus quiser, agora, em 2019, a gente vai começar a sair da crise, mas esse cenário é muito arriscado você começar um negócio sem capital de giro. Então, a ideia é você começar com capital de giro, então, pensar, o seu investimento vai dar para isso? Você vai conseguir fazer a reforma, comprar os equipamentos, e depois começar o seu negócio com capital de giro, dentro do plano de negócio, tudo isso vai ser arquitetado. Eu diria que esses são os dois primeiros passos, definir o seu modelo de negócio e fazer um plano de negócio. Isso também é um assunto que eu poderia ficar aqui falando até de madrugada, porque tem muitas particularidades e muitas informações, mas, basicamente, é isso. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti